Pessoal, tudo bem? Vocês devem ter assistido o meu outro vídeo, né? Que eu fiz o de estralhe e da doação. Agora eu vou mostrar pra vocês o que restou da minha make, que é isso aqui, ó. Tá? Vou mostrar rápido porque eu tenho pouca bateria na câmera. Então tem esses pincéis aqui, ó. Esse pincel aqui eu uso pra fazer... pra passar minhas máscaras de argila. Tem que lavar ele. Eu aplico minha base com as mãos, né? Mas de vez em quando eu gosto de usar isso aqui. Língua de gato, ele é bem antigo, mas eu tenho dó de jogar ele fora e eu uso ele. Eu não uso quase nada de pincel, tá, gente? Porque eu não uso sombra. Então eu uso mais, assim, esse pincel, assim, pra blush. Bem velhinho. E tenho esses aqui, ó. Que se eu for por um acaso usar uma sombrinha, eu posso usar ele e esse aqui pra esfumar. Só isso. Então eu vou mostrando e vou colocando aqui dentro. Eu tô feliz porque vai caber tudo aqui dentro da minha maletinha. E vai sobrar bastante espaço e era isso mesmo que eu queria. Meu lápis preto da Avon. Olha só. Esse aqui ele enjela. É maravilhoso. Eu já tive uma época que cheguei a ter 15 lápis de olho e eu não usava nenhum. Então agora, como eu tô num estilo mais minimalista, então eu fiquei somente com esse preto que eu amo. Corretivo eu só tenho um, que é esse da Natura Aquarela. Eu amo ele. O meu é na cor bege médio. E eu fiquei com ele. E quando ele acabar, com certeza eu vou comprar outro. Eu tenho esse batom aqui. Ih, acho que não vai dar pra mostrar todos os batons. Vamos ver o que dá pra mostrar. Ele tá bem usado. É um rosinha mate da Avon. Essa é a minha marca de batom preferida. Rosinha assim também, cintilante, ó. Que eu uso bastante, ó. Tá bem acabadinho. Eu adoro batom assim, rosinha, cor de boca. Eu acho que combina bem comigo. Tem esse batom aqui, que é um tom de boca. Esse batom aqui é um dos meus batons mais usados, ó. Ele é o Fusca Mate da Avon. Esse com certeza eu não poderia doar, porque eu amo esse batom. Rímel. Eu só tenho um rímel. E é um rímel de boa qualidade. Eu acho que está de bom tamanho pra... Pra minhas necessidades, né. Esse da Super Shock da Avon é maravilhoso. É... Cumpre o que promete, deixando meus cílios volumosos, bem pretinho. E eu só tenho esse rímel. Sobrancelhas com esse duo aqui da Avon. Na verdade, eu uso só o marrom, que ele é um marrom cinzentado. E eu uso pra corrigir a sobrancelha esse pincelzinho aqui chanfrado. Então, esses vão pra dentro da caixinha. Tem esse batom aqui da Colortrend, cor de uva. Acho que não vai dar pra abrir todos. Esse roxinho. Eu não uso muito, mas... Vamos ver. De repente, no próximo de Estralhe, ele vai pra doação. Esse da Max Love, que eu uso bastante. Que é um mate, cor de boca, rosa. Gloss, eu só tenho dois. Que eu gosto de deixar na minha bolsa. Super prático. Esse daqui, ele deixa uma sensação de frescor, de geladinho nos lábios. E eu adoro. Então, esse daqui eu uso mais que esse. Mas os dois eu uso, então resolvi manter. Provavelmente, quando esses dois acabarem, eu não vou mais comprar nenhum gloss. Eu tenho esse corretivo aqui da Avon. É engraçado, né? Eu falei que só tinha um corretivo, mas na verdade eu tenho dois. É porque esse, gente, eu não uso como corretivo. Como corretivo nas olheiras, né? Então, acho que por isso que eu não considerei ele como corretivo. Ele é um corretivo bem claro. Mais claro que o tom da minha pele. E eu uso ele embaixo das sobrancelhas. Quando eu faço as sobrancelhas de rena, né? Aquela sobrancelha tinturada que eu faço. Então, eu uso ele. E ele dá uma definição bem bonita na sobrancelha. Eu não uso ele nas olheiras, né? Eu tenho esse outro batom líquido mate. Parece que ele é um rosa, mas ele fica bem escuro nos lábios. Ele fica lindo. Então, eu adoro passar ele quando eu vou sair à noite. Eu tenho o Fru Fru da Dylos, que eu amo. Não, Fru Fru não, gente. Fru Fru eu tinha, eu dei pra minha sobrinha. Num outro de estralhe que eu fiz. Esse daqui é o Arabesque. Eu amo esse batom. Isso aqui é um produto que ele é bem prático. Porque quando eu tô com pressa, eu passo ele nos lábios. Posso passar ele de sombra e ele como blush. E ele tem uma corzinha assim bem natural, um rosinha tom de boca. E eu adoro. Ele é um produto 3 em 1 da Avon. Tenho esse outro batom aqui, ó. Que ele é, acho que eu vejo o nome, Amora Mate. É o único batom escurão que eu tenho. Ele é lindo. Eu gosto de usar ele no inverno. Esse batom aqui, eu usei ele quando eu fui viajar. Todos os dias eu só usei ele. É o Rosado Vat da Avon. Maravilhoso. Com certeza eu tinha que manter esse. Vai pra dentro da caixinha. Deixa eu ver. Esse daqui. Esse daqui, gente, eu confesso que eu não uso muito. Ele é um rosa bem acesão, bem chiclete. Mas ele é lindo. E eu acho que ele combina assim comigo quando eu faço um delineador preto. Então eu vou manter ele, mas quando ele acabar ou ele vencer, que provavelmente ele vai vencer antes de acabar, eu não vou comprar mais, tá? Um delineador preto da Vult, que é o único que eu tenho. Esse daqui, gente, é um glitterzinho, ó. Não dá pra vocês verem. Parece uma manteiga, mas ele hidrata bem os lábios. Ele deixa um glitterzinho, fruta, cor lindo. Às vezes eu quero, sei lá, fazer uma make assim, básica. E eu quero dar um destaque pros lábios. Então eu passo só ele nos lábios e ele fica com os lábios cheios de glitter e fica lindo. Então eu gosto bastante. Eu já tenho há muito tempo e eu resolvi manter. A única sombra que eu fiquei, gente, por incrível que pareça, foi uma sombra num tom de pérola, que é uma sombra da Abelha Rainha. Olha como que ela é. Ela fica assim, um tom perolado. De vez em quando, quando eu quero passar sombra, eu passo ela na pálpebra e só. Tá acabando, gente. Fiquei com essa base aqui, ó. Eu não uso ela muito, mas ela tá inteirinha. Eu acabei de comprar ela e quando ela acabar, eu não vou comprar novamente, que é uma base da Abelha Rainha. Então eu uso ela mais quando eu tenho alguma festa ou eu vou sair à noite. No meu dia a dia, gente, eu acho que eu já usei uns oito... Não, peraí, uns seis, sete tubos desse. É o meu preferido BB Queen da L'Oreal. É a minha cor, é a cor clara. Porque quando eu aplico ali na pele, ele fica um pouco oxidado. Gente, eu amo. Esse daqui eu uso todo dia, de dia e à noite. Dura quatro meses um tubo desse pra mim. Usando todo dia, duas vezes ao dia. Então esse aqui é o meu produto preferido de maquiagem e é o que eu uso basicamente todo dia. Todos os dias eu uso esse produto, gente. Um lápis, um lápis, um apontador de lápis. Eu fiquei apenas com dois. Eu fiquei com esse da Avon, rosinha, que eu comprei ele há pouco tempo. Combina com o meu tom de pele, ó. Tipo um bronzer, ó. Tem uns glitterzinhos, mas ele fica bem discreto. Então esse eu gostei, mas ele fica lindo na minha pele. Então o blush eu fiquei apenas com esses dois. Eu tenho esse iluminador aqui, que eu não uso como iluminador. Eu uso na pálpebra, às vezes. Quando eu quero passar alguma sombra, eu passo com o dedo mesmo assim na minha pálpebra e faço um delineado. Da Avon, da Colortrend, na cor Beige Médio, efeito mate. Quando esse pó acabar, eu vou comprar o da Vult, tá? Mas eu não vou comprar outro antes desse aqui acabar, porque meu dinheiro não é capinha e eu não quero ficar com o produto parado. Porque se eu compro outro, eu vou usar outro, eu não vou usar esse. Então eu vou usar ele até o fim ou até ele vencer. E por último, eu tenho mais um pó, que eu acabei de ver que ele quebrou. Que ele é um pó compacto da Avon também, na cor bronze. Que eu uso ele como blush, tá? Quando eu tô mais bronzeada, ele fica lindo. E é isso, gente. Olha aqui, ó, minhas maquiagens. Cobi tudo aqui. Olha, olha o que eu desafoguei, olha. Eles ficavam aqui e aqui. Olha só. Tanto de coisa que eu coloquei pra doar. Olha só, cobi todos aqui. E eu ainda acho que eu tenho muita coisa. Gente, eu tava assistindo os vídeos de coleção de maquiagem, eu fico abismada. Gente, eu não sei como que as pessoas conseguem ter tudo aquilo. Sabendo que vai vencer, que vai estragar. Bom, eu fico super incomodada. Eu já tava incomodada com essas coisas poucas aqui que eu tenho. Imagine se eu tivesse uma penteadeira, um armário inteiro cheio de maquiagem. Nossa, meu Deus. Acho que eu não ia nem conseguir dormir pensando nas coisas que iriam vencer e eu não iria usar. Mas é isso. Minhas maquiagens são poucas. E tudo que eu tenho tá aqui. Eu quero diminuir muita, muita coisa que tá aqui. Essa quantidade de batom. Eu quero ficar apenas com três batons, mas eu não vou me desfazer desses que tem aqui. Então, eu vou esperar vencer ou acabar. E é isso, meninas. É isso aí que eu tenho. Tudo que eu tenho eu mostrei pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte. Se inscreve no canal. Eu tô super aliviada de ter feito esse distralhe mesmo. Porque aqui ficou somente coisas que eu uso e que eu gosto. Não tem nada aqui que eu não gosto. Não tem nada aqui que eu não uso. Então, tudo que tá aqui dentro da minha maletinha, eu uso. São poucas coisas, tá? Mas, produtos usados. Porque o que adianta a gente ter um monte de coisa que você não usa, que vai vencer. Que vai ficar ocupando espaço na sua casa. E é isso. É isso. Tá bom? Até a próxima, tá, gente? Tchau!